A Praia de São Conrado, estamos aqui na ciclovia, a entrada do túnel ali, os pés da Pedra da Gávea, bairro de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, ao Maia. Olha o mar. Aí viemos aqui dar uma volta aqui na praia, eu e o Nicolás, olha o Nicolás lá, olha ele lá. Aí, estamos aqui na ciclovia, ciclovia aqui. Fala alguma coisa aí. Olha o mar hoje aqui em São Conrado, está agitado. Hoje é uma quarta-feira, o pessoal pescando ali, olha aí, como é que está o mar. Estamos aqui na entrada do túnel, olha aí, elevado do joal o túnel. Olha aí, como é que está aí o mar aí, olha. Olha aí, elevado do joal aí. Olha o túnel aí. São aqui, São Conrado, São Conrado, Pedra da Gávea. Olha o mar aí, olha. Hoje o mar não está para peixe. Está brabo, hoje o mar é que está agitado. Fala aí, alguma coisa aí. Olha aí. Está mandando aqui na praia de São Conrado, olha aí. Olha aí, olha. Como é que está aí, olha. Praia de São Conrado, maior tempo que eu não venho aqui dar um rolé. Está vindo hoje. Vamos correr, né? Olha aí, vimos andando aí, olha que é o Fish Mall. Shopping Fish Mall, olha aí. Estive andando na praia aqui, os condomínios aí. Olha aí. Olha aí. Manicas é esse aí aí. Olha o Wobbings aí, olha. Olha aí. Olha aí. Shopping Fish Mall. Fica aqui no bairro de São Conrado. Os prédios aí. Está andando diretamente para a favela da Rocinha. Obrigado.